E para você conseguir uma boa venda, para você conseguir vender, hoje em dia está muito fácil. Está muito fácil. Não é fácil assim o pessoal estar com dinheiro. Eu falo através das suas redes de contato. Há um tempo atrás, lá quando eu comecei, pessoal, não tinha tudo isso, não. Não tinha rede social, era mais difícil. Eu também não tinha conhecimento e não tinha ninguém que pudesse me passar esse conhecimento. Eu fazia receita e saía para vender. Em algum momento da minha vida, fiquei desempregado e a obrigação de fazer dinheiro era maior. Então, tinha que dar certo. Não tinha como não dar certo, senão eu não trazia o ponto de cada dia para a minha casa. e com isso fui aprendendo. Quebrei muita cara e para não acontecer essa dificuldade com você, hoje nós estamos trazendo aí as informações. Tá bom? Tá bom?